A dica de hoje sobre os felinos é o cuidado especial que você tem que ter com a exposição excessiva dele ao sol. O que acontece? O felino, tanto o focinho, quando tem o focinho muito branco, assim, ou as pontas das orelhas, ele tem muita tendência a apresentar câncer de pele, que é o carcinoma, em ponta de orelha ou ponta de focinho. É muito importante nos exames de rotina, quando você leva no veterinário, na clínica, é avaliar exatamente o animal se ele apresenta alguma pequena lesãozinha no focinho ou em ponta de orelha. Se ele apresentar, é indicado você fazer um examezinho de rotina nele, fazer uma biópsia, colher o material e ver se tem alguma célula cancerígena ali. Saindo o resultado da biópsia e confirmando que tem um carcinoma, o que é indicado fazer? O tratamento cirúrgico. Faz ou o tratamento cirúrgico a retirada de todo o tecido cancerígeno, ou você faz uma criocirurgia, que você queima com nitrogênio e aí cai a célula cancerígena. Para evitar que seu animal tenha essa exposição excessiva ao sol, o que você vai utilizar? Você pode utilizar o protetor solar infantil ou o protetor solar próprio para o animal. Toda vez que o animal for fazer exposição ao sol, você passa o protetor solar, tanto em ponta de orelha quanto no focinho, principalmente nessas áreas mais brancas. Muitas pessoas falam, ah, meu gato não é branco, então ele não tem tendência a ter câncer de pele. Mentira! O que acontece? O gato mesmo sendo, esse gato aqui mesmo, ele não tem a ponta das orelhas brancas, mas aqui na borda da orelha ela acaba não tendo muito pelo, então acaba sendo uma área que também acaba sendo muito exposta ao sol. Então tem a necessidade de você fazer o uso de protetor solar também. Esse aqui é o Joaquim, que tem apenas 4 anos. Com ele você pode ver que está tudo ok, sua orelha está perfeita, não apresenta lesão nenhuma, focinho também, normal, não tem lesão nenhuma. Só que ao lado é um gato que eu atendi há pouco tempo, que apresentou ferimento na orelha e tivemos que fazer a biópsia, confirmou o carcinoma e tivemos que fazer um procedimento cirúrgico da retirada da sua orelha. Essa foi a dica dessa semana. Lembrando que semana que vem a dica vai ser a forma correta de você passear com o seu animalzinho. Você que ama os animais como eu, curta nossa página, compartilhe nossos vídeos.